Música Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A polícia investiga um grupo especializado em roubos de carros aqui na capital. Ontem, um homem que tem ligação com a quadrilha foi preso na zona norte. Essa foi mais uma das vítimas de roubo de carros aqui na cidade. Foi abordado duas pessoas e disseram que era um assalto. Colocaram a arma na minha cabeça. Dois homens roubaram o veículo e repassaram para Timóteo Martins dos Santos, que foi abordado pela polícia enquanto dirigia o carro com a placa adulterada em alta velocidade na Cidade Nova. O Timóteo estava com o carro roubado, esse Cross Fox roubado no dia 11 de agosto. E segundo ele, já ia fazer a entrega desse veículo roubado com um terceiro elemento. Possivelmente da quadrilha, quando foi abordado pela equipe da DRFV. Timóteo já tinha passagem pela polícia por roubo majorado e outro caso de receptação. As investigações vão continuar, porque é possível que participe de uma quadrilha especializada em roubos de veículos. O Iliene Marinho foi presa na casa dela no Novo Aleixo, Zona Norte. Lá foram encontrados 14 quilos de óxido. Os outros dois estavam com o casal Gleuson Almeida e Gleiciane Felipe Rego. Eles foram presos no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. O casal, eles somente trabalhavam, era um laboratório de drogas. A droga chegava lá, eles batiam esse entorpecente com solução de bateria, com bicarbonato de sódio, com outros materiais e embalavam. Recebiam 200 reais para fazer esse embalo e guardavam essa droga, esse entorpecente na residência deles. Eles vendiam as drogas próximo às escolas e os principais alvos deles eram os estudantes que compravam os entorpecentes. Eles entregam esse material, eles sempre ficam buscando os alunos e aquelas pessoas que possuem a condição de ser mais vulnerável, podem ter mais acesso a essa substância entorpecente. O Iliene, Gleuson e Gleiciane vão responder por tráfico e associação criminosa. E já foram encaminhados a presídios aqui da capital. A gente fala agora de eleições. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os candidatos a prefeito com as contas reprovadas pelo TCE vão poder concorrer ao pleito deste ano. A resposta de quem vota é unânime. Vocês votariam em um político ficha-suja? Claro que não. Não. Nunca? Nunca. Com certeza não, né? De jeito nenhum. É, só que no Amazonas são 133 prefeitos e ex-prefeitos fichas sujas. Todos eles tiveram um orçamento reprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Um caso recente foi o do prefeito de Santo Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, do PDT, alvo de uma operação do Ministério Público e que está preso desde maio. É, mas depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quem é ficha-suja e teve as contas reprovadas pelo TCE pode concorrer às eleições de outubro. Segundo o julgamento do STF, quem deve aprovar ou não as contas de um prefeito são os vereadores. Pois é, essa decisão se estende a todos os prefeitos que tiveram as contas reprovadas pelo TCE. Só para você ter uma ideia, se o ex-prefeito de Iranduba, Sinaik Medeiros, preso pelas Polícias Civil e Federal por desvio de verbas e corrupção, e vamos além, o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, que também está preso, fossem concorrer para as eleições este ano, estariam liberados pelo STF. Para os conselheiros, a decisão é um retrocesso no meio político e para as eleições deste ano. Esta decisão vem no meio do processo eleitoral, muda completamente as regras das eleições e causa, sim, na minha opinião, um grande prejuízo para o cumprimento da lei da ficha limpa, porque muitos gestores que não poderiam participar dessa eleição retornaram à condição de candidatos. Para tentar mudar isso, os presidentes dos tribunais de contas estão reunidos em Brasília. Apesar da decisão, o STF já pensa em rever essa questão, por causa da polêmica. Na Câmara de Manaus, apenas um vereador não concorre às eleições este ano. Por isso, o trabalho para analisar os gastos do prefeito está parado. Por enquanto, o povo já sabe o que precisa fazer. Tentar ir atrás, descobrir se eles são fichas suas ou não, para se informar e não votar neles. Pesquisar bastante, acompanhar sempre a evolução do noticiário e voltar em candidatos comprometidos. E a gente, como brasileira, dá o momento de a gente darmos o troco a eles. As aulas de reforço particulares são uma excelente alternativa para quem precisa de uma mãozinha nos estudos. E no mercado, as opções de preços se adaptam às necessidades de cada estudante. O segundo semestre do ano letivo tem um peso maior para os estudantes. A meta é conseguir recuperar as notas vermelhas e passar de ano. E nessa corrida contra o tempo, a procura pelas aulas de reforço aumenta em média 50%. Isso é um trabalho que é feito geralmente muito individualizado. Então, a aula particular resolve. Se for colocar em uma aula de turma, ele vai ficar perdido. Então, a gente realmente trabalha desde a base até o ponto necessário para que ele possa evoluir. A Júlia está no quinto ano. Durante a semana de provas, ela recorre às aulas particulares para conseguir atingir a média da escola e não ficar em recuperação. Para mim, fazer em casa, no começo foi um pouco difícil, mas eu fui me adaptando. Já com o ensinamento que eu tive aqui, de aprender a fazer sozinha e tirar algumas dúvidas com os professores. Já o Omer estuda no reforço todos os dias. Para ele, é melhor assim. Já pode tirar as dúvidas nas tarefas de casa e não acumula conteúdo para revisar. Na semana de provas, eu venho alguns dias antes, que normalmente não tem tarefa. E aí eu fico reforçando aquela matéria que eu tenho mais dificuldade, que atualmente é a geografia. Mas segundo esta pedagoga, cada aluno tem uma maneira própria de aprender. E a aula particular não deve ser vista como um recurso momentâneo, em si como uma aliada ao ensino. Então a nossa preocupação é fazer com que ele compreenda que ele precisa tirar boas notas, precisa aproveitar o tempo, porque ele tem um tempo para estudar aqui, já que ele passa o dia todo na escola. Então a gente cuida para que ele aproveite esse tempo aqui no estudo para realmente focar nos estudos. O mercado está repleto de opções. Algumas escolas já oferecem o serviço, mas as casas especializadas são outra alternativa. Esta aqui é voltada para alunos do ensino fundamental. O investimento é cerca de 300 reais por mês. Bom, nós acompanhamos seis crianças por sala e são dois professores. Então o professor acompanha individualmente cada aluno. Nós acompanhamos as agendas, com as atividades diárias. E na semana de prova, o aluno tem um acompanhamento mais específico. E tem outro método de aulas de reforço. É quando o professor vai na casa do aluno ou abre as portas da própria casa para lecionar. Como a Ana Cláudia faz. Ela adaptou um dos quartos da casa para dar aulas de português e redação. A hora custa 30 reais e é uma renda extra para a universitária. As aulas hoje em dia eu faço tanto aqui na minha casa, numa sala específica para isso, e também faço na casa dos alunos. Então, assim que eu entrei na faculdade, apesar de ser muito pesada, eu não consegui conciliar. No momento que eu consegui um momento vago entre as aulas, eu percebi que eu poderia dar as aulas, poderia ganhar um dinheiro extra e fazer o que eu gosto. Eu realmente gosto muito. William é um dos alunos de Ana Cláudia. Ele faz aulas particulares de redação para melhorar os artigos que escreve e se preparar para o trabalho de conclusão de curso. Era isso realmente que eu queria para mim. Para fazer o artigo, eu precisava de ser mais focado. Ao invés de um cursinho que é começado passo a passo, ainda não. Ela já foi direto. Eu fui direto com ela e falei, olha, eu preciso fazer tal assunto para tal artigo e para tal data. Ela falou, então está bem. Então, já focar só nisso, já focar só isso até o dia do TCC. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você na segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.